Quando olho pra você, seus olhos têm tanto a me dizer Espera aí, te busco no portão, te levo pela mão Me abrace, por favor Se sente no sofá, te faço um café Eu canto pra você, te faço uma canção Te dou o meu coração, pra você me guardar Depois que a noite terminar O dia vai nascer, você nos meus braços Depois que a gente acordar Começa tudo outra vez Quando olho pra nós dois em paz Nas fotos do mural Esqueço onde estou, de onde vim, como cheguei Quem foi que nos fotografou Eu vejo o dia clarear e o que vem depois Quando olho pra nós dois Sorrindo no mural Entre contas a pagar Compromissos a esquecer Ter entregas pra chamar Medos a vencer Ainda temos um ao outro pra sonhar Depois que a noite terminar O dia vai nascer O dia vai nascer Você nos meus braços Depois que a gente acordar Começa tudo outra vez Depois que a noite terminar O dia vai nascer O dia vai nascer O dia vai nascer Você nos meus braços Depois que a gente acordar Começa tudo outra vez 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 Obrigado.